Será mesmo que essa pessoa morreu de ansiedade? Assista o vídeo até o final e tire as suas conclusões. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou o terapeuta emocional Jo Everton Rodrigo e nesse vídeo eu vou falar sobre uma pessoa que supostamente morreu com ansiedade. Mas assista até o final do vídeo para que você possa entender. Se você quer receber vídeos sobre ansiedade, sobre saúde emocional, sobre como ficar emocionalmente forte, sobre pânico, depressão, angústia, dicas naturais de saúde emocional, então se inscreva aqui nesse canal. Tem o botão vermelho abaixo escrito inscreva-se. Você se inscreve e clica no sininho para ativar todas as notificações. O que vai acontecer é simples. Toda vez que eu postar um vídeo, você recebe aí no seu celular a notificaçãozinha que eu postei vídeo novo sobre saúde emocional. Não se preocupe que aqui a gente nunca faz spam. São vídeos diários sobre saúde emocional que fazem parte de uma sequência para que você fique emocionalmente forte aí. E se você quer saber sobre essa história que eu vou falar, fique comigo até o final desse vídeo rápido. Antes de eu rodar a vinheta, comente abaixo se você acredita que é possível a pessoa morrer com ansiedade. Comente aí, eu acredito, eu não acredito? Ou se você já sabe casos disso? Deixe aqui no comentário para que eu possa saber sua opinião. E eu volto logo, logo após a vinheta. Roda a vinheta. Eu quero mandar dois abraços aqui para a Lucilene Barbosa que ela assistiu um vídeo nosso e comentou excelente. E também para a Josélia Magalhães que ela falou parabéns suas análises e modo de falar já acalma. Então, estejam abraçadas aí. Muito obrigado por prestigiar comentando os nossos conteúdos. Galera, é o seguinte. Está rolando aí nas redes sociais e também em sites da internet que eu não vou colocar print aqui para não dar ibope para essas notícias, para esses grupos, para esses sites e para essas redes sociais. Para essas pessoas que estão publicando isso, supostamente uma pessoa que morreu por conta da ansiedade. A história, pelo que eu entendi, eu li em um post no Facebook, depois eu vi em um site na internet, foi o seguinte. A pessoa, ela deu entrada em um hospital com crise de ansiedade e supostamente ela faleceu, certo? E aí, esse mesmo assunto, em outro site sendo comentado, foi descrito o seguinte. Que a pessoa sofria com problemas cardíacos, era diabético, hipertenso e sofria com doenças crônicas graves há muito tempo. Juntando tudo isso, ele também sofria com crises de raiva, de ansiedade e de nervosismo. O que é normal para uma pessoa que tem todo esse quadro aqui de doenças físicas. É normal o emocional ficar abalado e a pessoa passar por esse tipo de situação. Nos comentários desse próprio site, que eu não vou dar ibope, porque eu sei que pode ser uma notícia fake, ou uma notícia inventada, ou até uma notícia mal contada, que daqui a pouco eu vou explicar porque pode ser mal contada, nos comentários diz que antes dele passar mal, ele teve uma briga muito forte dentro de casa, uma discussão, e aí teve uma crise de raiva, de ansiedade, de nervosismo, foi para o hospital e acabou falecendo. Mas aí eu pergunto para vocês, eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham mesmo, vou pedir a opinião de vocês e depois eu vou dar a minha opinião. Vocês acham mesmo que uma pessoa que tem todo esse histórico de doenças cardíacas, hipertensão, diabetes e doenças crônicas graves, a causa dele ter falecido foi mesmo a ansiedade? Vocês acham isso? Deixe aqui nos comentários e daqui a pouco eu vou falar a minha opinião. Antes eu quero falar para vocês que estão procurando um tratamento emocional de verdade, natural para ansiedade, pânico, depressão e estresse, que tenha credibilidade, que já exista há mais de 10 anos e que realmente transforma vidas e mostra que na prática, você pode clicar aqui, ser direcionado ao meu WhatsApp ou chamar nesse número que está aparecendo na tela. Eu vou conversar com você, vou te mostrar como funciona o método CDA e te direcionar a esse tratamento. Técnicas para controlar crises, terapias para resolver a causa raiz do problema, terapias para mudança de hábito e suporte diretamente comigo no WhatsApp. Então, nesse momento que estamos vivendo, um suporte, ele é essencial. Não importa se você é de outro estado, de outro país, temos outros alunos em outros países e você pode começar hoje mesmo, ainda temos algumas vagas. Entre em contato e para que você seja muito bem-vindo, para que eu possa te ajudar ainda mais, as pessoas que comprovarem que estão inscritas nesse programa do governo de auxílio emergencial vão ter 20% de desconto no tratamento. Então, clique aqui, seja direcionado e você vai começar o tratamento hoje ainda. Galera, a minha opinião sobre o assunto, depois eu vou ler a opinião de vocês, vou comentar, talvez até grave um vídeo respondendo a opinião de vocês, mas a minha opinião sobre o assunto é o seguinte, a ansiedade em nenhum momento, em nenhum estudo, em nenhum artigo científico, fica comprovado que a ansiedade pode te matar. Porque a ansiedade é um mecanismo de defesa do seu corpo, o medo é um mecanismo de defesa do seu corpo, que o seu corpo sabe o limite que pode ser suportado pelo seu organismo. O que aconteceu nesse caso, caso seja verdade, é que a pessoa que já sofria com essas outras doenças cardíacas tinha o organismo fragilizado já há muito tempo, então, esse transtorno emocional, essa crise, esse nervosismo, essa raiva que ele passou, pode ter contribuído para que afetasse essas outras patologias físicas que ele já tinha, mas não que a causa tenha sido a ansiedade, e sim, essas outras doenças físicas que ele já tinha, que acabou deixando fragilizado, e que acabou também fazendo com que ele não suportasse essa crise de nervosismo que supostamente ele teve. João Everton, como você traz aqui um vídeo que nem você sabe se é verdade? Veja bem, galera, eu sou terapeuta há mais de 10 anos, e ao longo desse tempo, todos os dias, eu recebo essa pergunta. Ansiedade pode matar? Ansiedade pode matar? Então, quando as pessoas começam a compartilhar um fake desse tipo, ou mesmo que seja verdade, uma história mal contada, porque o que pode acontecer é o seguinte, alguém da família que viu ele tendo uma crise de nervosismo, chegar para outra pessoa e falar, ah, ele morreu de raiva, morreu de ansiedade, sendo que a história está contada pela metade. Então, quando as pessoas começam a espalhar esse tipo de informação, vocês, que são meus inscritos, meus seguidores, acabam ficando apavorados e com medo. Então, é o meu papel trazer essa história aqui e explicar para vocês, mesmo que ela não seja verdade, mesmo que ela seja fake, mesmo que ela seja mentira, explicar para vocês os processos do seu organismo. Ansiedade e o medo, eles não têm a intenção de te fazer mal, eles têm a intenção de te proteger de um perigo eminente. Portanto, o que eu sempre falo, se você já fez exames e nesses exames ficaram constatados que você não tem nenhum problema físico, que o seu problema é emocional, você precisa apenas direcionar o seu foco a tratar esse problema emocional. Fique tranquilo, o seu problema é emocional. Tratando esse problema emocional, vai ficar tudo bem. e não deixar como conteúdos como esse aí que está sendo veiculado. Se você tiver interesse depois, procure. Porém, eu não recomendo que você procure informações negativas sobre algo desse tipo. Não vai te ajudar em nada, não vai te fazer evoluir em nada, só vai aumentar o seu medo, a sua insegurança. E aqui eu estou dando a minha opinião conforme o meu conhecimento. Pode vir um médico aqui e falar algo diferente, que eu duvido muito. Pode vir um psicanalista falar algo diferente, que eu duvido muito. Mas sempre tem opiniões divergentes e é isso que causa um bom debate. Eu, ao longo dos meus 10 anos trabalhando como terapeuta, nunca vi um caso comprovado de pessoas que não tivessem nenhum tipo de transtorno de doença física, como doenças do coração, como doenças nesse sentido, acontecer algo com essa pessoa relacionada à ansiedade se ela não tiver algo físico, alguma doença física. Então, para todo mundo que vai entrar no meu tratamento, eu sempre falo o seguinte, já fez exames, você já fez exames, já fez exames, por quê? São os exames que vão comprovar que você não tem nada fisicamente, que o seu problema é emocional. Você, concorda comigo? Você acha que esses fakes atrapalham na vida das pessoas ansiosas? Se concorda comigo, deixe o seu like para eu saber a quantidade de pessoas que concordam comigo. Se você não concorda comigo, pode deixar o dislike se você acha que as informações negativas não atrapalham para as pessoas ansiosas? Pode deixar o dislike, não tem problema nenhum, aqui é democrático. Eu quero saber a quantidade de pessoas que concordam comigo nesse vídeo e a quantidade de pessoas que não concordam nesse vídeo para que a gente possa medir a opinião de vocês e saber se o conteúdo está agradando ou não. Galera, como eu sempre falo, todo sábado às 9 da manhã a gente tem as ANSI lives que são nossas lives sobre saúde emocional. Essas ANSI lives vão ao ar lá no canal do Método CDA Oficial. Então procure aí Método CDA Oficial no YouTube, se inscreva, acione a notificação no sininho para que você possa acompanhar a próxima ANSI live. A ANSI live passada foi sobre como você pode estar no momento presente. São lives de 1 hora e meia, 1 hora e 40, 1 hora e 50, lives sensacionais que vão te ajudar muito no controle emocional. Então se inscreva lá também. Galera, por hoje é isso. Depois eu vou ver seus comentários e gravar vídeos para responder seus comentários. se quiser receber um abraço, deixe aí no comentário que eu vou gravar um vídeo para te mandar um abraço. E por hoje é isso. Forte abraço do Gilberto Rodrigo. Nunca se esqueça o sucesso está na sua mente e eu te vejo no próximo vídeo. Abraço e até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí